Você ouviu falar que desde 1º de abril está autorizado em todo o Brasil a fiscalização de trânsito por câmeras de vídeo monitoramento? Essa é uma das perguntas que tem sido feitas com muita frequência durante essa semana, não só aqui no YouTube, como nas outras redes sociais. Inclusive, várias reportagens estão mostrando isso. BBB no trânsito, multas e autuações por câmeras já estão valendo. CONTRAN aprova multa por câmeras de vídeo monitoramento. CONTRAN regulamenta a aplicação de multas por câmeras de vídeo. O governo autoriza que imagens de câmeras de trânsito sejam usadas para multar motoristas. CONTRAN regulamenta a aplicação de multas por câmeras de vigilância. Multa por vídeo monitoramento é permitida por resolução do CONTRAN. Mas será que essa notícia dessa fiscalização iniciada a partir de 1º de abril é verdade, é mentira ou é uma meia-verdade? Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Eu sou o professor Carlão, você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, antes de falar do assunto do vídeo, quero convidar você que é educador de trânsito, trabalha em autoescola, trabalha com sala de aula e a temática trânsito, a fazer o curso de formação de multiplicadores em educação para o trânsito. O curso está muito completo. Torne suas aulas mais incríveis com o curso feito por mim e que com certeza você vai aprovar. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Quando se fala que a fiscalização por vídeo monitoramento está autorizada em todo o Brasil, é verdade. Quando se diz que começou em 1º de abril, é mentira. Por quê? Essa fiscalização por câmeras de vídeo monitoramento, elas já acontecem aqui no Brasil desde 2013, através da resolução 471. Só que era específica para rodovias e estradas. Dois anos depois, em 2015, com a resolução 532, foi incluída essa fiscalização, essa possibilidade, nas vias urbanas, ou seja, dentro das cidades. O que aconteceu em 1º de abril é que houve, por uma determinação de um decreto federal, a consolidação de algumas normas do âmbito federal. Na verdade, do ponto de vista do trânsito, o que é que pegou? Pegou duas resoluções, a 471, a 532, uma falava de rodovia e estrada, a outra falava de vias urbanas, e consolidou, transformou em uma única resolução. Sendo que as regras não mudaram em nada. Essa fiscalização continua existindo. E existem regras específicas. Não quer dizer que em todos os lugares ela está acontecendo, porque depende do órgão de trânsito se implantou ou não. Agora, se você quer saber, de uma vez por todas, tudo o que fala essa regra de fiscalização por vídeo monitoramento, você fique até o final desse vídeo, porque eu já tinha feito uma aula aqui no YouTube, e eu vou colocá-la novamente. Garanto que você vai aprender tudo o que for necessário para que você saiba dessa informação e passe também a ensinar às outras pessoas. Bom, eu já me antecipei para falar sobre fiscalização por vídeo monitoramento. Existem algumas informações que são muito importantes que todas as pessoas saibam para que possa, inclusive, saber o que está sendo fiscalizado e também saber exercer os seus direitos caso essa fiscalização seja feita equivocadamente. Quando nós falamos de fiscalização por vídeo monitoramento, não são, como eu falei na abertura, câmeras que estão fazendo uma fiscalização automática, o equipamento por si só, ou operado por uma gente, fazendo essa fiscalização. Quando nós falamos em fiscalização por vídeo monitoramento, são câmeras. Normalmente, câmeras que fazem ali uma visualização em 360 graus para analisar o que consta nas normas gerais de circulação e conduta. A primeira coisa importante é que a gente saiba que essas câmeras elas fiscalizam o comportamento dos indivíduos em relação à condução dos veículos, incluindo aí toda a parte de circulação, de estacionamento, parada e operação de carga e descarga. Por vídeo monitoramento, algumas infrações não podem ser realizadas, especialmente aquelas que requerem abordagem. Vídeo monitoramento, repito, infrações de circulação, parada, estacionamento e carga e descarga. Essa fiscalização, como eu adiantei, ela é feita em uma central. Nessa imagem aí, eu estou mostrando a central de monitoramento da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife. Melhor dizendo, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, recentemente, virou uma autarquia, antes era a Companhia. E nessa imagem aí, você vê que existem agentes de trânsito olhando para câmeras que estão espalhadas nas cidades, justamente fazendo essa verificação. Uma coisa que é muito importante que se saiba, essa fiscalização por vídeo monitoramento, ela deve ser feita ao vivo, em tempo real, olhando para os monitores, como se os agentes estivessem lá na via pública. Não se pode fazer recuperação de imagens. Como assim? Não se pode gravar as imagens e, posteriormente, recuperar essas imagens para ver se alguém, nesse período, cometeu infração. Não. A fiscalização por vídeo monitoramento, ela precisa ser feita em tempo real. Ah, mas e se o operador precisar ir no banheiro? Esse período não pode ser monitorado. Ah, mas ele vai precisar almoçar. Bom, das duas, uma. Ou alguém fica no lugar, ou o local. Aquele ponto não vai poder ser fiscalizado. Como se o agente de trânsito estivesse na via pública. Se ele sai para almoçar e alguém comete infração onde ele estava, ele não vai ver. É a mesma coisa. Essa é a regra para fiscalização de vídeo monitoramento. Em tempo real. Não se pode recuperar imagens. Porém, a nossa legislação de trânsito, ela traz uma exigência. Ao contrário da fiscalização automática de velocidades, radares lombadas, que não é obrigado a dizer que ali tem uma fiscalização eletrônica, é obrigado a dizer qual é a velocidade máxima, mas não que tem uma fiscalização eletrônica. Vídeo monitoramento é o contrário. Precisa-se avisar que aquela via é fiscalizada por vídeo monitoramento. Eu estou mostrando aí três imagens de sinalizações que são utilizadas no Brasil e você pode perceber que elas são bem diferentes umas das outras, porque, de fato, a resolução que trouxe essa exigência não determinou como deveria ser essa sinalização. A única informação é que os condutores devem ser avisados que existe fiscalização por vídeo monitoramento, que deve existir uma sinalização indicando essa condição, mas como não se estabeleceu, como se deve ser essa fiscalização, ou melhor, essa sinalização, existem muitos modelos. Eu, particularmente, eu gosto deste modelo aí. Eu acho que ela é muito mais visível, ela fica num tamanho adequado para que todas as pessoas que por ali passam possam ser avisadas. Agora, tem uma grande polêmica em relação à fiscalização por vídeo monitoramento. Talvez você já tenha ouvido falar da fiscalização realizadas por drone. E, apesar de não haver consenso, eu entendo, sim, que essa é uma fiscalização que pode ser feita. E por quê? Porque a resolução do CONTRAN, a 532, ela determina ali que a fiscalização por vídeo monitoramento tenha que ser feita, obedecendo alguns critérios. Primeiro, ela tem que ser feita por uma câmera e não se fala se a câmera tem que estar fixa ou se ela pode ser móvel. Não se fala. Tem que ser por câmera. A outra condição tem que ser feita em tempo real. A outra condição tem que ser operada por um agente de trânsito. Em qualquer situação, não se pode ser monitorado ali, o vídeo monitoramento, por uma pessoa de uma empresa terceirizada, por exemplo. Tem que ser um agente de trânsito, no caso aí, um policial rodoviário federal. Então, se respeita o critério de uma câmera, tem câmera. É feita em tempo real? Sim. É operada por um agente de trânsito? Sim. E, por fim, o que eu já havia falado, o local é sinalizado, cabe sim a autuação por vídeo monitoramento realizado por drone. Agora, é bom também dizer que, no caso de rodovias, para isso acontecer, vai ter que estar sinalizado. Eu, particularmente, nas rodovias brasileiras que eu já dirigi, confesso para vocês que eu nunca vi nenhuma sinalização dizendo que aquela rodovia federal possui fiscalização por vídeo monitoramento. Mas, certamente, há. Se a PRF faz essa fiscalização, certamente, essa sinalização existe. Mas, eu confesso que, particularmente, eu nunca vi aqui em Pernambuco e em alguns estados aqui próximos onde eu dirigi. Porém, essa, sim, é uma fiscalização considerada válida para as infrações das normas gerais de circulação, conduta, parada, estacionamento e carga-descarga. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e compartilhar para outras pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de aprender tudo relacionado ao trânsito, eu te convido a se inscrever no canal porque assunto aqui nunca vai faltar. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo.